Fala, tropinha! Beleza? No vídeo de hoje, galera, tá vindo pra vocês aí 5 novos recursos quase confirmados no Soccer Manager 2023. Galera, esse vídeo tá insano, trazendo muita novidade aí pra vocês, então fica aí até o final do vídeo pra pegar e saber também o que está vindo no Soccer Manager 2023. É isso aí, família! Tamo junto e vambora para o vídeo! Show de bola, rapaziada! E a primeira coisa desse vídeo aí, mano, é a primeira novidade que é muito possível que vai vir no Soccer Manager 2023. E essa coisa aí, né, é a oferta de jogadores, mano, a troca de jogadores. Muitos de vocês pediam isso no Soccer Manager 2022, isso aí infelizmente não veio, mas espero, né, é muito provável que a troca de jogadores venha no Soccer Manager 2023. E essa troca de jogadores, mano, é a troca entre negociações, tá ligado? Você tá num clube e tem um jogador lá que você não tá utilizando muito, ele é bom, mas você não utiliza muito. Você troca com outro time, por outro jogador, e o jogador que tava no seu time vai pro outro clube e você recebe um jogador pra jogar na sua equipe do outro time. É uma coisa simples do futebol aí, uma troca de jogadores, mas infelizmente não tem isso no SM22, e com certeza, tomara também, né, que venha no SM2023. E a única coisa também que pode acontecer, galera, ainda nessa primeira dica, é você trocar o jogador e pagar um valor ali um pouquinho a mais pra obter o outro jogador da outra equipe. Mas é basicamente isso, a troca de jogadores no SM2023 está muito perto de acontecer. Vamos agora, rapaziada, pra segunda novidade nesse vídeo aqui. E a segunda novidade, mano, que outra coisa que também pode vir no Soccer Manager 2023 é a nova interface, mano. A interface é a tela inicial do jogo, alguns detalhes ali do jogo, isso pode mudar no Soccer Manager 2023. E, galera, isso aí é normal mudar, mano. Todo jogo muda, todo ano muda. No SM20 era uma interface, no SM21 era outra. E no SM2022 melhorou muito, mas com certeza, no SM2023, essa nova interface vai ser sensacional. Eu estou muito ansioso pra ver, mano. Estou muito ansioso pra ver como é que vai ficar esse SM. Então já bota aí embaixo nos comentários também se você está ansioso, como é que está a tua situação aí sobre o Soccer Manager 2023. Então tá quase confirmado, galera. No SM2023 terá uma nova interface e tomara, né, claro, que essa interface seja bonita. Galera, vamos lá pra terceira novidade nesse vídeo. Então se você está gostando do vídeo aí, deixa o like aí embaixo e também se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E a terceira novidade, rapaziada, são os elencos e transferências atualizados. No SM2023, mano, vai atualizar tudinho aí no mundo do futebol, ainda mais nas competições europeias. Lá, ó, nesse meio do ano, acabou a temporada. E logo depois, em agosto, começa a temporada, a próxima temporada, né, no caso. Então o SM lança no final do ano e já vai vir aí com todas as atualizações dos clubes lá da Europa. Então, no caso, até nesse momento do vídeo que eu estou gravando, o Haaland já está no City, o Gabriel Jesus já foi pro Arsenal. O Lukaku já está confirmado na Inter de Milão por empréstimo indo do Chelsea. Então essas aí são basicamente as novidades, né, que eu trago pra vocês aqui nesse vídeo. Então, como lançar o SM2023, todas as negociações no meio do ano estão confirmadas lá no SM2023. Pode ter certeza que vai estar tudo certo, todos os elencos atualizados. E na Europa vai estar tudo certo, porque o criador do jogo é lá da Europa. Então lá eles já sabem todas as negociações, tudo certinho, pra atualizar tudo e botar no SM2023. Mas aqui no Brasil, rapaziada, é muito diferente. Aqui eles não têm muita novidade, não tem, não sabem muito o que tá acontecendo aqui. Então é por isso que demora as atualizações dos times aqui do Brasil. E aqui no Brasil é um pouquinho difícil também, rapaziada, porque aqui toda hora o jogador muda de time. Toda hora um time tá contratando algum jogador. E isso é difícil eles ficarem fazendo atualizações toda hora durante o jogo. Então duas transferências que já estão praticamente confirmadas no SM2023 é o Everton Cebolinha saindo do Benfica e indo para o Flamengo. E também o Yuri Alberto saindo lá do futebol europeu, futebol da Rússia, e vindo novamente para o Corinthians. Ele vai estar voltando pro Brasil. Ele jogou no Inter no Santos, começou no Santos, jogou no Inter e agora vai jogar no Corinthians. Então essas transferências que estão no meio do ano, estão acontecendo agora, vão estar confirmadas no final do ano, lá no Soccer Manager 2023. Tropa, chegando aqui na quarta novidade desse vídeo, então fica até o final do vídeo aí, pra você saber da quinta, que é a mais braba, a mais insana de todas. E a quarta novidade desse vídeo, mano, são as novas ligas e também novos países adicionados no Soccer Manager 2023. Nesse ano, vocês sabem, né, nesse ano de 2022, o SM22 atualizou aí e chegou a Liga da Romênia. Isso aí é novidade, já tinha antes no SM, apagaram ela e agora voltaram no SM 2022. E nesse Soccer Manager 2023 é muito provável que a Liga do Egito chegue pra ser adicionada no jogo. Então isso aí é uma novidade que eu tô trazendo pra vocês. Alguma novidade vai ter, mano, alguma Liga vai ter adicionada. E é muito possível que alguma Liga da Ásia, da África, por exemplo, seja adicionada. Por isso que eu tô falando pra vocês que a Liga do Egito provavelmente chegue no Soccer Manager 2023. E agora sim, família, chegando na quinta novidade aqui desse vídeo, é a mais insana, galera. É a mais braba, a mais top. Então espera aí que eu já vou falar pra vocês. Mas antes de tudo, já deixa o likezão aí embaixo e também se inscreve no canal. E a novidade, rapaziada, é que no Soccer Manager 2023 você poderá treinar todos os times de qualquer país, de qualquer continente no jogo. Então, né, como vocês sabem, aqui no Soccer Manager 2022, mano, não tem como você treinar o Flamengo, por exemplo, treinar um time aqui do Brasil e depois treinar um time da Europa no mesmo save. Isso não tem como acontecer. Infelizmente, né, isso não poderia acontecer. Pra mim isso é um crime. E infelizmente eles fizeram isso no SM22. Mas tomara que no SM23 venha essa novidade e a gente consiga treinar o Flamengo, começar ali no nosso time do coração, treinar o Corinthians, um Palmeiras, um Grêmio, fazer aquele modo com a redenção ali no Brasil. Você ganha tudo e depois partir pra Europa, treinar um PSG, treinar um Real Madrid. Isso seria muito legal, né, pra diversificar ali os países e também as ligas que você treina. Ganha qualquer tipo de título na sua carreira. Então tomara que essa novidade, né, que todos os treinadores possam treinar qualquer time no mundo aqui no Soccer Manager 2023. Então é isso, família. Esse foi o vídeo. 5 novos recursos que podem chegar no Soccer Manager 2023. Galera, essas informações eu tirei do canal gringo. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo e também o link do vídeo. Então passa lá pra pegar as dicas também que ele passou, todas as informações. Eu, de fato, mano, não tenho nenhuma informação que isso seja verdade. Mas tomara que sim. Tomara que essas coisas aí que eu falei no vídeo estejam no Soccer Manager 2023. E você, mano, tá ansioso pela chegada do SM2023, mano? Então bota aí embaixo nos comentários e bota também o que você acha, o que vai vir de novo no Soccer Manager 2023. Galera, deixa o like aí embaixo, também se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder o próximo vídeo aqui do canal. Aqui no canal tem vídeo tutorial, vídeo de tática e também reconstruindo. Então não dá mole, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aqui no final da tela eu vou deixar a playlist dos vídeos tutoriais. Então passa lá pra ficar insano e pegar todas as dicas aqui do Soccer Manager 2022. Então é isso, família, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto é nóis.